Afinal, eu devo memorizar o que eu estudo ou devo aprender, cara? Eu tô com uma dúvida nisso, o que eu faço, Anderson? Me ajuda aí, galera! Vamos trocar uma ideia sobre esse assunto, ele é muito importante, hein? Fica até o final com a gente aqui, porque a gente vai te ajudar hoje. Sejam bem-vindos ao nosso canal Como Passei, podcast dos aprovados. Pra você que não me conhece, meu nome é Anderson, trabalho no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Galera, chegou agora, já se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo, dê seu like, ajuda a gente aí, meu! E você também, compartilhando os seus grupos de estudos aí, você ajuda a galera, seus amigos, porque concurseiro é unido, cara, e isso eu gosto muito. Vocês são muito unidos, vocês não são egoístas. E galera, antes da gente começar aqui, eu tô deixando pra vocês um e-book aqui, hein? Vai no nosso link aqui embaixo do vídeo, o e-book de memorização, e também a gente tá deixando o link do nosso Telegram pra você entrar lá e receber informações privilegiadas. E o meu Instagram, mano, me segue no meu Instagram lá, cara, posto coisas legais, engraçadas e respondo as suas perguntas, hein? Manda lá que eu troco uma ideia com você, beleza? Mas Anderson, devo memorizar o que eu estudo ou devo aprender o que eu estudo? Bom, galera, ó, sem hipocrisia, cara, sem hipocrisia, já vou trocar ideia com você. Depende, velho, depende. Tem coisa que você vai aprender de fato. Pô, e quando a gente aprende, fica muito mais fácil a gente memorizar. Claro que fica. Você começa a fazer associações, você começa a usar repetição, tal, e aí você aprendeu aquilo ali, fica muito mais fácil. Mas tem coisas que você não aprende. Você tem que memorizar. Por exemplo, você pega ali as porcentagens na LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, distribuídas para uso de receitas, do Estado é tanto, da União é tanto, dos municípios é tanto, dividido entre Ministério Público, Judiciário e, sei lá, Tribunal de Contas, essa distribuição vai ficar tantos por cento para um, para blá, 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 sabe aquela parte da LRF? Se você estuda LRF, você entende o que eu estou falando. Aquilo ali, você vê que tem uma distribuição de porcentagens, tá, das despesas de receitas lá que eles fazem para uso de pessoal. E você vê que a União tem tanto, o Estado distribui para tantos órgãos. Aquilo ali não tem como aprender. Não tem como. Você tem que decorar. Você tem que decorar, ou seja, memorizar. Não tem jeito. E quando você faz uma memorização de algo, aquilo ali vai ficar por bastante tempo se você fizer o quê? Associação e repetição e resolução de questões. Porque a gente sabe que aquele tema cai muito em prova. Esse tema que eu falei, por exemplo, outro exemplo, por exemplo, outro exemplo, por exemplo, outro exemplo que você pega na 14.133, a Lei de Licitação. Muita coisa ali você vai aprender. Pô, legal, cara. Mas muita coisa ali você vai ter que memorizar. Por exemplo, você vê aquela... Você vê lá os prazos para que você participe de licitação. Tem um monte de prazo ali. 30 dias, 15 dias úteis, 5 dias úteis, 40, 35 dias úteis, 20... Cara, você vê isso daí lá? Como que você aprende isso? Você não aprende. Você memoriza. E eu quero tirar isso de você, esse... Eu quero quebrar esse preconceito que você tem de que só passa em concurso público que aprende, porque quem memoriza não aprende nada, de jeito nenhum. Eu memorizei muita coisa sem saber o que eu estava vendo, porque eu sei que aquilo ali cai em prova. Cara, prova de concurso público, quem passa é o que acerta mais. Não é o quem sabe mais. Eu já falei isso em vários vídeos. Quem acerta mais é o que passa. Tem muita gente que dá show, que me dá uma aula. Eu vou dizer para você, vou voltar. Tribunal de Contas, Auditor de Controle Externo, que é o meu cargo. Puta cargo de excelência, que eu tenho orgulho de dizer para você. Eu passei em oitavo lugar, tá? Eram 400 para 1 meu concurso. Eu passei em oitavo lugar, 12 vagas. Dos 12, eu sou o cara que é o pior de todos quando eu converso com os caras, meu. Porque os caras são muito inteligentes. Você vê que eles são muito bons. Eles têm, assim, um conhecimento fantástico. E muitos daqueles que passaram depois do 12, que foi chamado até 90, eu acho. Eu conheço uma galera. Hoje eu troco muita ideia com eles, que passou em 25, 30, 50. Cara, você conversa com as pessoas, você vê que os caras são muito inteligentes. E eu não tenho vergonha de falar que eu sou bem menos inteligente que eles. Ou melhor, eu tenho muito menos conhecimento do que eles, de concurso público, de matérias. Mas eu sei fazer prova. Eu sei, na hora, o que eu tenho que fazer. Eu tenho que acertar mais questões. Esse é o objetivo. Concurso público não é vaidade. Concurso público é passar. Coloque isso na sua cabeça. Concurso público não é vaidade. Muitas vezes, você que é concurseiro, você fica vaidoso. Eu sou concurseiro, eu sei agora a Constituição. Eu sei coisas de licitação que ninguém sabe. E daí, cara, a ideia é vaidade. Você tem que passar. Passa no concurso público. Depois você quer ficar vaidoso, vaidoso. Aí é problema seu. Pode ficar. Cada um, cada um. Eu encaro, opa. Eu encaro concurso público como objetivo. Passar. Não como vaidade. Então, o que eu faço? Quando eu vejo que eu preciso estudar para determinada prova, se eu tiver que memorizar 200 coisas, em vez de aprender, eu vou memorizar. Ah, mas você vai memorizar tendo que ler 10 vezes e o cara aprende lendo duas. Pô, sorte dele. Se eu tenho dificuldade para aprender, eu memorizo. Eu não quero saber. E eu acerto mais questões que ele. Quer ver, por exemplo? Olha só. Eu tive recentemente de fazer uma prova lá no Tribunal de Contas. A gente tem provas de promoção na carreira. Promoção mesmo. Então, sai o edital. Um monte de matéria. Mas é muita matéria mesmo. Muito mais difícil porque já são muito mais especificadas as matérias. Sai o edital. O cronograma, data de prova de 3, 4 meses, local de prova, contratação de banca examinadora e você vai fazer a prova num domingo, numa faculdade, num colégio. É um concurso. É um concurso. Mas é um concurso interno. Entendeu? Se você não tirar o mínimo, você está eliminado. Você não consegue a sua promoção na carreira. Foram 60 questões. Eu li sete vezes esse material. Sete vezes é material pra caramba em quatro meses. Vindo aqui, gravando com vocês. Eu ficava lá em casa, depois de madrugada, estudando. Porque eu já sei como eu funciono. Anderson, se eu ler uma vez ou duas aquele material, eu vou passar? Provavelmente não. Porque muita coisa ali que eu não vi na minha vida, eu vou ter que decorar. Porque não dá tempo de eu ficar aprendendo. Não tenho tempo de ficar aprendendo. Ah, porque eu vou devagar. Não, eu tenho que decorar. E eu acertei de 60 questões, 52. Eu precisava acertar 30 e pouca. 52 questões. Errei 8. E aí dessas 8 que eu errei, errei algumas de bobeira. Mas enfim. Por que eu fui tão bem? 85% da prova. Mas por que eu fui tão bem? Porque eu estudei 7 vezes e muitas coisas eu memorizei e eu decorei. E não quero saber. Muitos amigos meus, como eu falei pra você. Eu sou o pior dos caras. A maioria que eu conversei acertou menos do que eu. Acho que foram duas pessoas que acertaram mais do que eu. Duas pessoas. Eles acertaram 56 e 57. Arregaçaram na prova. Os outros que eu conversei acertaram 50, 48, 49. Que é um puta de um notão. Mas eu pergunto, você estudou muito? Ah, eu li uma vez. Ah, li uma vez e meia. Não li muito não. Porque esses caras já são naturalmente pessoas inteligentes que conseguem estudar uma vez e meia, no máximo duas e pegar matéria. Eu não. Eu tenho que estudar 7. Mas eu estudei. Então vamos quebrar esse paradigma. Não tenha medo de você memorizar as coisas. Você não precisa aprender. Você pode memorizar. E é por isso que a gente está deixando um ANC aqui pra você. Do além do óbvio. Onde a gente fala mais ou menos um pouquinho sobre o que você tem que fazer pra fazer associações. Um pouquinho do ANC e tal e tudo mais. E aí você olha lá e tira esse preconceito agora de que você só precisa aprender. Você não tem que memorizar. Memorizar é essencial. Isso você vai ver em competências da União, competência dos Estados, competência privativa, competência concorrente. Você vai ver números de deputados. Você vai ver porcentagens. Tudo isso está na Constituição Federal. E aquilo ali você não aprende. Você decora. Beleza? Então, ó. Vamos ficando por aqui, hein? Se inscreve no nosso canal. Entra no nosso Telegram. Me segue lá, mano, no meu Instagram e baixa o e-book pra você. Beleza? Está tudo aqui embaixo, hein? Um abraço pra você e até o próximo vídeo. Valeu!